é isso ai pessoal voltando com mais um vídeo e hoje o projeto de nível d'água como funciona esse projeto pessoal nós sabemos que nosso abastecimento ele sempre sofre algum imprevisto tais como cano furado manutenções falta de chuva e etc através desses sensores aqui instalado dentro da caixa d'água nós conseguimos fazer um monitoramento tanto de um reservatório superior ou inferior no caso esse aqui foi projetado para duas cisternas vamos fazer aqui o teste aqui nesse exato momento a nossa duas cisternas está completamente cheias como vocês podem ver aqui ó conforme o nível for diminuindo os sensores eles vão desligando os pilotos ó tá vendo nesse exato momento nós estamos sem sem água na cisterna um conforme a manutenção o reservatório é começa a encher nossos sensores começa a acionar os pilotos novamente ó e assim termina a nossa apresentação agora ele já está completamente finalizado nós iremos estar lá no prédio aí mais pra frente nós estaremos fazendo um vídeo próximo se assim de deixar filmar lá falou então até a próxima pessoal forte abraço até a próxima tchau tchau tchau